Mãe, você gastou todo esse dinheiro com brinquedo? Oi gente, tudo bom? Como vocês pediram, o vídeo de hoje vai ser Se a vida fosse ao contrário Gente, comenta aqui abaixo se você acha que seria legal se a vida fosse ao contrário Esse vídeo está muito legal, então aproveita e deixa o seu like, se inscreve no meu canal E clique no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo E o vídeo já vai começar Bem-vindo ao mundo da Vivi Oi mãe Tá fazendo o que? Tô arrumando o quarto Arrumando o quarto? Como assim arrumando o quarto? Ah, tô deixando tudo organizadinho Pra ter um ambiente mais confortável Vivian, você tem que brincar Você não tem que arrumar o quarto, vai brincar Mas mãe, eu gosto de ter o quarto todo arrumado Nada de quarto arrumado, vamos brincar Pega as bonecas, vai brincar, vai brincar Não, mãe, você tá desorganizando tudo Vai brincar Não, mãe Não, Vi Vai brincar, meu amor A gente compra os brinquedos pra quê? Pra você? Pra você guardar? Não, vai brincar, Vi Acabei de organizar minha cama, mãe Coloca isso de volta Nada, Vi Vamos brincar, ó Pega as suas bonecas Vai brincar Não Fica as bonecas tudo arrumado aqui nessa casa Ninguém brinca Mãe Vivian, ó Onde é que já se viu? Criança com quarto arrumado Criança tem que ter o quarto bagunçado Cheio de brinquedo espalhado Como é que a criança vai se tiver aqui? A mamãelinha ama, Vi Por isso que a mamãe quer tanto que o seu quarto seja bagunçado Que é melhor pra você Você não entende Quando você crescer, você vai entender Mas, mãe, eu gosto do meu quarto arrumado Olha a bagunça que você fez Olha a bagunça que a minha mãe fez Tá fazendo o quê? Tô estudando, mãe Vivian, a mamãe já conversou com você Não é pra você estudar Mãe, amanhã eu vou ter uma prova Sim, mas você não precisa estudar Pra que estudar? Pra tirar notas bolsas Da futura ninguém, não Você tem que ser feliz A pele estirando notas bolsas Estudo não vai levar ninguém a nada Ai, mãe, você não entende Eu que não entendo ou você que não entende? Você é criança Criança, tem que brincar Se a criança não brincar agora Não vai brincar quando crescer Não vai brincar mesmo Mãe, eu quero estudar Eu tô mandando você parar de estudar Pra você brincar Mãe, vem aqui agora Ver o que a mamãe comprou pra você Vem aqui Olha, bota os brinquedos Mãe, você gastou todo esse dinheiro com brinquedo? É pra você ver quanto eu tô preocupada Com essa situação, Vivian Agora você vai brincar Senão você vai ficar de castigo Escolha logo um brinquedo Comece a brincar Olha, então você cancele as aulas da Vivian Porque ela vai ficar esse mês sem estudar, tá? Ela só quer ficar estudando o tempo todo Não quer brincar de jeito nenhum Eu fico mandando ela brincar, brincar, brincar Ela não quer, só quer ficar estudando Então você cancele as aulas dela Que ela vai ficar esse mês de castigo Todas as amigas dela Todas estão com esse mesmo problema As mães estão me reclamando Todas estão tirando da escola Onde é que já se viu as crianças dessa idade agora? Só quererem estudar Só querem estudar Só estudar o tempo todo Não querem brincar Não querem fazer nada Mãe, vamos pra escola? Pra escola? Você não vai mais pra escola não, Vivian Eu cancelei suas aulas por um mês Como assim? Só quer agora? Só quer estudar, estudar, estudar? Tá bom Agora você vai brincar Ah não, mãe Tá de castigo Eu não quero brincar Você tá de castigo Vai ficar por um mês Você e todas as suas amigas As mães me ligaram A gente combinou Todo mundo Ninguém mais vai pra escola Até aprender a brincar Tem responsabilidade de brincar Entendeu? Agora a gente vai pra loja de brinquedo Quer você queira, quer não Você vai comprar mais brinquedo Mas você tá muito chato Só tem brinquedo Ah, tá bom Vamos ir pra loja de brinquedo Feliz dia das crianças Obrigada, mãe Um livro? Um iPad? Filha, um iPad Toda criança sonha em ganhar um iPad Mãe, um iPad é o que eu mesmo preciso Por que você me dá um iPad? Ele não é boa pra sua visão E ainda deixa as pessoas mal-humoradas, mãe Por quê? Tão simples comprar um livro Bem mais barato Vai entender essas crianças Ah, vai entender esses pais Ah Vou preparar um almoço pra Vivi Maravilhoso Vou adorar Picadinho de carne Picadinho de carne Com ervilha Milho Milho O arroz Um bolinho de arroz Ela vai arrumar Vi, o almoço tá na mesa Hum, tá indo, mãe Mas a salada tá pronta? Tem uma coisa muito melhor que salada Você vai arrumar O que será? Picadinho de carne Com legumes e arroz Tudo bem Mãe, não toma refrigerante Isso faz mal pra saúde Hum, ervilha Milho E cenoura O que é esse almoço maravilhoso Que a mamãe prepara pra você O que é que tem de alado, Neila? Mãe, isso não é nada saudável Como assim isso não é nada saudável? Porcaria são aquelas saladas Que você gosta de comer todo dia Um monte de folha Que não alimenta nada Tem que comer doce pra engordar Eu não quero salada Salada? Nada Você vai comer o que é saudável Mãe E coma LOL Vai, não reclame não Essas crianças de hoje em dia Como é que a criança não quer comer doce Só quer comer salada Todo dia salada Como é que você vai engordar? Você tem que comer doce Vi, olha que legal Essa máquina de fazer Aquelas bombas de banho, ó Da LOL As bombinhas da LOL Vi, olha que lindo Esse daqui chegou agora, ó Esse nam nam Uma fabricazinha de fazer Fazer esmalte E aí, Vi Vai querer esse Mãe, isso não é hora de comprar isso Não é hora de olhar isso A gente veio aqui pra comprar coisa pro furacão, mãe Gastar dinheiro com brinquedo Não é necessário Vem, mãe Tem que comprar as coisas necessárias Vão comprar água Então, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Lembre de deixar o seu like Compartilhar esse vídeo No Facebook E no WhatsApp Lembrando, gente Eu e minha mãe Nós temos um canal novo Que o nome é Toybox E o link vai estar aqui nos cards Aproveita Dá uma passadinha lá Se inscreve Assiste os vídeos E clica no sininho das notificações Tchau, tchau Até o próximo vídeo Siga o meu Instagram E o meu Musicale E o meu Musicale